Dia a dia J Mais. Oferecimento. Jumper, profissões e idiomas. Um salto para o mundo. Olá, hora de passar o dia limpo. A Secretaria de Saúde de Canoinhas informou que dois pacientes com Covid aguardam leitos em hospitais do município. São dois homens, um de 53 e 57 anos. Com a vacinação de sábado, chegou a 8.542 o número de doses aplicadas de vacina contra o novo coronavírus do município. Até sexta, 5.641 pessoas haviam recebido a primeira dose. No drive-thru de sábado, foram aplicadas mais 814 doses, totalizando a aplicação de 2.091 as segundas doses. Nesta segunda, até às 7 da noite, ocorre a vacinação da primeira dose para pessoas com 65 anos ou mais. Uma menina de 13 anos está desaparecida desde sábado em Três Barros. Laís Ariely Fernandes mora com a mãe no distrito de São Cristóvão. A família já registrou o boletim de ocorrência na delegacia. Segundo um tio da menina, a família desconfia de um rapaz de 18 anos que mora no distrito da Campininha e que estaria namorando Laís. O caso também é acompanhado pelo conselho tutelar. A família já procurou o rapaz, mas não conseguiu localizá-lo. Quem tiver informações sobre o paradeiro da menina pode entrar em contato com a polícia ou pelos telefones 9993-1384 e 3623-0808. A polícia militar flagrou duas aglomerações no fim de semana em Três Barras. No primeiro caso, 15 pessoas bebiam no pátio de uma casa e diversas crianças estavam presentes no local. Na madrugada de hoje, seis pessoas foram flagradas em um carro parado em uma praça, interagindo com pelo menos outras 20 pessoas. Todos foram notificados por infringir regras do Decreto Estadual de Combate à Pandemia. Essas foram as principais notícias do dia. Até amanhã!